Fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um experimento pra vocês E aqui no E-Football 2022 Um jogo que até agora, mano, não é jogo Um dia, quem sabe, possa ser a nossa expectativa E estamos aqui nele pra descobrirmos o que acontece Se você der um carrinho, uma pancada, uma bolada No juiz e também no bandeirinha da partida Será que tem animação? Será que os caras são transparentes e a Konami nem quis criar uma animação? Lembrando que no PES 2021, nos PES antigos, no FIFA também O bandeirinha desvia da bola, o juiz também Você vai pra dar um carrinho ou um chute Ele tenta desviar ao máximo e o cara é muito ligeiro Agora no E-Football vamos descobrir agora E aproveitar que a gente vai tentar acertar o bandeirinha também Pra ver algumas cenas bem inusitadas e maneiras Que rola, mano, fora das quatro linhas A animação do E-Football não é ruim fora das quatro linhas Você vê a arquibancada, você vê a animação do Gandula Tudo isso a gente vai conferir no experimento de hoje Então aproveita pra detonar o botão do like Pra se inscrever, caso ainda não seja inscrito Pra me seguir no Instagram e conferir o Geração Gamer 2 O meu canal secundário de jogos de futebol também Mas com outra pegada Vai lá, dá um confere e diga se curtiu nos comentários depois Caras, durante o E-Football aí Vai ter alguns piques de áudio Porque não sei o motivo O E-Football é tão bugado Que o meu microfone buga junto com ele Tamo junto e hashtag partiu Amistoso aqui entre Flamengo versus Manchester United Mas o objetivo vocês já sabem, né? Já foi dito Bora tentar impressionar o coitado do Bandeirinha e do Juiz Só que, caras, eu estou controlando os dois times Um em cada joystick Pra eles não atrapalharem as nossas tentativas Ó, o Juiz já sai correndo, né, mano? Vamos lá com o Arão, chega mais perto Vamos achar uma câmera também pra focar Juizão é bom, ó Ele desvia de todas as bolas Que a gente vai chegando ali pra cima dele Câmera do Elo dá uma imersão bem maior Vamos ver se acertar um chute nele É possível, sai daí, Juiz Vem, 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 vai, vai Mano, ele sai na hora da batida Deixei a bola agora com o Manchester United Vamos tentar acertar o Juiz William Arão passou batido Vem em mim, Juizão Passou ali do lado da bola Ele tá querendo ação Corre, Arão, corre Cara, velho, ele sempre desvia Opa! Será que pegou? Ou será que ele é invisível? Vamos ver no replay agora Vamos ver o momento exato Que a gente conseguiu acertar esse Juiz doido Bota nessa câmera Que vai dar uma visão bem maneira Aí, cara Saca só O Arão veio igual maluco Veio pra acertar Atravessou Nossa, velho Dá dó da Konami Como que os caras fizeram uma parada dessa? Olha o Arão, mano Olha o Arão Transparente O Juizão Ele não é um juiz Como os outros jogadores Um cara físico Onde a bola bate E tem alguma ação Nele não Ele é completamente Uma animação Bem mal feita E transparente Que deixa o Arão Entrar nas suas pernas De boa De boaça Mas então tá lá Já deu pra ver Então que o Juiz É completamente Transparente Porém Os bandeirinhas Possivelmente Não são Já que Pelo menos Nas animações Antigas Do PES 2021 Do FIFA Os caras Tentam desviar Da bola Então vamos lá Eles tentam Se agachar E tudo mais Diferente Desse Juiz Vamos chegar Nesse bandeirinha Aqui E colocar uma câmera Bem de perto Ou pelo menos Um replay Vai Bruno Henrique Acertou ali E eu acho Que não pegou No PES E no FIFA Também né Foi maneiro Ver o jeito Que o bandeirinha Desvia da bola Tenta sair fora E tudo mais Agora aqui no EFootball Parece que a Konami Pouco se lixou Pra isso Eu acho Que o bandeirinha Nem desvia Cara Como faz Os outros E caramba Na moral Na moral Bateu É Não bateu Não pegou No bandeirinha E tal Vamos dar uma aliviada Passou do lado dele A câmera já foge Um pouco De uma vez Ela some Lá pra arquibancada Mas vamos né Aproveitar Que tá na arquibancada Olha a rapaziada Ali mano Meu Deus Ah pelo menos Tem o Gandula O Gandula Tem no FIFA 22 Agora sim Consegui dar um close Também na torcida Moleque A bola tá ali O repórter Tá muito bem feito Saca só o repórter Tá bem feito Pra caramba Ah o bandeirinha O Gandula Também tá muito bem feito É uma Gandula A torcida aqui Véi Também tá bem feita Só que Repete bastante Vocês tão vendo Que o senhorzinho ali ó De cabelo penteado Pro lado Ele tá em duas imagens Com a mesma roupa Lá atrás Ele tá com uma outra roupa Mais cara A imagem melhorou bastante Pegamos com o Rodrigo Caio Vem cá meu bandeira Ah véi Ele acabou o primeiro tempo Ele terminou a primeira etapa Pra não tomar bolada Vamos lá pro segundo tempo Então E ver mais algumas coisas Aí do fundo Fora do estádio E é claro O objetivo Que é acertar O bandeirinha Agora vai Agora vai Vamos lá Pedro Não mano Não Ele não tá funcionando Manual Manual aqui Véi Mas que agonia Que dá nisso Maneiras de ajuda Nível 4 Pra nível do passe manual Deve ser o mais difícil né Tipo de chute manual Pra gente finalizar Só manual mesmo Agora eu quero ver Pega aí Pedro Vamos chegar pra cima dele hein Vem meu árbitro Vem meu bandeira Agora Tá no manual Finalmente Pegar o momento Que o Pedro bate Ele chegou Nossa Ah não acredito Não acredito Cara Nem a animação Dos bandeiras Os caras fizeram Isso é antigo No PES Cara O PES Sempre teve A animação Do bandeirinha Sair E tentar Desviar da bola E no FIFA também Mas no EFootball Ah Pode chutar em mim Eu tô de boa Não tem problema nenhum Cara É muito bizarro Na moral Véi Dá agonia De jogar esse EFootball Com essa qualidade Eu espero que um dia Os caras lancem A 1.0 Aí E melhore bastante Se você tá vendo Esse vídeo No futuro E já lançaram A 1.0 Comente aí Se melhorou Ou se continua Essa draga danada Vamos fazer diferente Agora Já que na bolada Não dá No carrinho Também não vai Que o Pedro Vira Pro lado Do jogador É Mano Ô vida Ah Agora acertou Eu não aguento Eu não aguento Esse jogo Agora Vem o Pedro Vem o Pedro Vou te acertar Vou te acertar Vou te acertar Vou te acertei Vou te acertei Olha aí Olha aí Mano Nossa Mano É muito É muito bizarro O Bandeirinha Não olha pro Pedro O Pedro Tá atravessando ele E segue tudo normal Não tem problema nenhum Mesma gandula ali Daquela lateral Que a gente teve Agora A mesma gandula Pra repor a bola No tiro de meta E a torcida ali Cara Segue bem feita Não tá ruim É o que eu falei Tá repetindo bastante Mas isso Eles corrigiram muito Cara Que era completamente Distorcida A torcida E tem Mano Vamos contar os caras Com a camisa do Flamengo Ali ó Que parece o Dedé Mano É igual o Dedé Cara Os caras ali embaixo Estão com a camisa do Flamengo Lá em cima também E o mais doido Que na animação Você vê uma fragilidade Tremenda Porque Reparem bem Nesse cara Que eu tô falando Que parece com o Dedé Lá em cima Tem um monte deles E eles olham Ao mesmo tempo É realmente Clones De mesma movimentação Não tem um olhando Pra um lado Outro pra trás Outro pro outro lado Não cara Todos idênticos Agora Olhem o cara ali Que tá com sorrisão Que parece o Kid Bengala Do lado Do lado Do Dedé Mano A mesma coisa Olha ele mais atrás Mais ao fundo Subindo a arquibancada Igualzinho O mesmo movimento O mesmo olhar E os caras Da arquibancada Os caras ali Parecem bombeiros Tem um outro Olhando Esse de laranja É o cara Que fica olhando A torcida Pra ver se não tem Nenhuma briga Esse aqui Deve ser o juiz O fiscal Aliás Da partida O cara Que determina tudo E a Gandula Vamos ver ela Se levantando É Gandula Homem ou menina Cara Não tá dando Pra ter certeza De repente É um moleque Com cabelo comprido Ele repõe a bola Ali de boa De boaça A bola Vai lá Já o mano Bem feito Já vai no pé Do Michael Que dá uma dominada Nela Mostra seu talento E a Gandula Já baixa Ali E tá esperando A próxima E esse aqui Deve ser o nosso técnico Ou do adversário Que não ficou olhando Muito pro Michael Deve ser do adversário Então os outros caras Ali E o banco de reservas Vocês podem ver Os dois bancos Aquele lá da frente E esse aqui Está sem ninguém Poderiam colocar ali Uma animação De qualquer personagem Com a camisa Do time da casa E o time de fora Ficaria bem maneiro Bem imersivo Você ver uma cena Dessa De repente A bola saindo Pra lateral Filmarem lá O banco de reservas Seria maneiro Aí o alambrado Também tá ali Não dá pra chegar muito Que se chegar Embaça tudo Mas eu curti Cara O fundo Pra ser sincero O fundo aí Fora das quatro linhas Do PES Do EFootball 2022 Tá melhor Que o FIFA 22 E até a próxima Obrigado Pelo experimento Bem divertido Ali Pelo menos Serviu pra gente Olhar a galera Da arquibancada Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau